E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Terror Sauro e no vídeo de hoje, guys, continuamos aqui com cachorros dormindo, galera, sleeping dogs, então já vamos pegar um carro e partir direto para a nossa mission, guys, deixa eu pegar aqui um carrinho, vamos pegar qual carrinho? Nossa, só temos isso de carro, sério mesmo, não queria mais carro nenhum, só esses carrinhos aqui, que coisa de louco, eu achei que eu tinha bem mais carros, cara, eu não peguei muitos carros, olha só que interessante, nossa, tem um do lado do outro, tá ligado? Nossa, o funeral, tô ligado qual que é o funeral, vamos chegar lá na missão, galera estressada, tá ligado? Vamos chegar lá na missão do funeral, o funeral do tio Paul, guys, o funeral do tio Paul, olha só que interessante, aí polícia, beleza? Chega atrás da polícia, dá uma buzinar e sai, sai voado, né, sai voado, né, eu acertei a coluna no meio do negócio, tá ligado? Polícia não sai da frente não Oi, good to see you, man, thanks for picking me up You joking? Of course I'm gonna pick you up, you're my boy You okay, Jackie? They treat you all right in there? Yeah, I'm okay I got lucky, someone convinced Ming's brother to say I was alone Was that you? Nah, I wish I thought of it, though Some lady cop wanted me to turn snitch, tang something or another I told her she could go fuck herself Smooth You heard about Uncle Paul, though, right? Yeah When's the funeral? Soon We should go get ready Let's go Man, I can't go to a funeral like this I look like shit I need a suit or something Alright, we'll pick something up Hey, uh, so what's the deal with that cop? Hmm, or lady? She said she wanted to help me turn my life around, so She said if I started snitching, she'd help me out Anyways, man, forget that bitch Pega os trajes com a balconista Vamos lá pegar os trajes com a balconista, então Espera aí, mano Ah, não, ele vem junto O Jack vem junto Beleza Não espera não, então Chega junto aí, querida E aí, galera, beleza? Oh, pega esse cara granfino I never thought I'd be able to afford a suit from a place like that Sucks that I'd have to get it from Uncle Poe's been Beleza Posso falar aqui, galera? What happened to Uncle Poe? I don't think anyone knows yet Yeah, I bet it was the 18K We gotta make those assholes pay to find them Yeah, if it was It'll mean a war Shit It used to be, I'd think that was cool Now, man, I'm not so sure Man, one thing about prison Gives you too much time to think Yeah? I don't know about this life anymore, you know I mean, it's not like I'm cut out to do anything else, but Sitting in there, shit Now we're going to a funeral Where's the future in this sh- Ah! Whoa! Yeah, I do I've been thinking about that myself lately Might be time for me to make a change Maybe go into business with Jill May Nothing big, but What the hell? Maybe all that talk about being a big deal was just What? Bullshit? Just bullshit? Yeah Yeah, right O ruim é que corta o diálogo quando eu bato, né guys? Esse é um problema tremendo Esses caras com essas bicicletinhas de motor, tá ligado? É uma coisa de louco Fazer a voltinha pra cá É como eu fiquei um bom tempo sem pregar esse carro Eu ainda tô... Não tô acostumado com o carro, basicamente Então é meio complexo Nossa Eu tô acreditando com o carro Mas... eu tô acreditando com o carro, basicamente Por quê? Eu não tô acreditando com o carro A forte oldu Eu tô acreditando com o carro Eu tô acreditando com o carro Não, não é? O que o 18K está fazendo aqui? Eles estão aqui para fazer uma conferência. Ou para começar uma luta. Ou os Sun Nan Yee líderes estão aqui em um lugar. Eu não acho que eles estão esperando a polícia estar aqui, mas. Eu nunca gostei de ver os policiais antes. Ei, onde é o Sonny? Você é o Lundiwa? Eles estão arrumando ele! Ei, você! Você não pode fazer isso aqui! Isso é um futebol! Verdade, policiais! Por que você mostrou um respeito? Por que você não? O 18K está fazendo esse cidade um grande serviço público. E qualquer pessoa que está aqui merece tudo o que eles conseguem. Os policiais estão saindo? O que o 18K está acontecendo? Isso vai ficar morto. Vamos lá! Porra, eles estão chegando! Vão, cara! Vão! 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 Voou demais! Tá ligado? Voou demais ali a arma do cara. Deixa eu ver. Quanto é que tem aqui? Essa daqui tem bastante também. Vamos pegar essa daqui então. Tem um cara aqui? Não, né? Não, né? Não fizeram uma coisa dessa daqui. Vão! Morreu, trouxa! Ai! Tem um cara aqui! Morreu! Vamos chegar lá no nosso objetivo. Aqui, matei, 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 matei! Calma aí, calma aí! Fica mexendo, fica mexendo! Ui! Fica mexendo! Sai da frente, cara! Eu estava acertando o cara mesmo? O cara estando atrás ali do... Do... Do negócio do túmulo ali. Atira, atira! Morre! Morre! O cara não morreu ainda, tá ligado? O cara não morreu ainda. Tem 300 carinha ali ainda, velho! Morre, velho! O cara não falece, tá ligado? Tem outro aqui, tem outro aqui. Ou ele tá lá... Ah, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Achei que ele tava lá embaixo de vez, mas não tá aqui. Aquela carregadinha marota, aquela carregadinha moleque, aquela carregadinha de várzea. Passa pra cá. O cara tá aqui? O cara tá onde, tá ligado? Sai daí, pai. Morreu? Morreu, morreu, morreu. Não morreu, não morreu, não morreu. Não morreu! Pega a arma! É, morreu, morreu. Vamos, chega lá. Essa daqui... Tá com quanta munição? Ah, essa daqui tá com bastante. Não era pra subir, velho! Ele sobe em cada lugar. Que minha nossa, tá ligado? Que minha nossa! Não há necessidade nenhuma. Vamos pra cá. Linda Bert, linda Bert. Nossa, eu tava olhando o mapa ali e me ferrei hard, tá ligado? Me ferrei hard. Agora pra cá. E agora aqui. Pera aí, compadre. Para de atirar nos meus camaradinha, tá ligado? Ae, matei, matei, matei. Foge não! Foge não! Opa, calma, 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 calma. Tem que carregar, velho. Calma que tem que carregar. Carregar é um problema. Cadê o carro? Tá ali, tá ali, tá ali. Morreu? Não morreu? O cara não morreu, tá ligado? Eu dei 300 milhões de tiros no cara e o cara não faleceu. Morre aí, queridão. Isso. Falecidinho, falecidinho. Só pra carregar. Beleza. Já tamo carregadinho, guys. Já tamo carregadinho, já. 120 munição no pente, tá ligado? Tá cheio de gente, tá ligado? Não vai dar certo, não vai dar certo. Chega lá, chega lá. Abre a porta e agora vamos. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Morre a maleta. Tem mais dois aqui. Isso. Tem uma ali, tem uma ali, tem uma ali. Aparece aí, ó. Aparece aí, ô doido. Aparece aí, ô doido. Tem uma aqui, tem uma aqui. Não. Ai, 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 ai. Tem muita gente, tem muita gente. Tem muita gente aqui. Ai. Acabou a munição, acabou a munição. Houston, temos um problema. Houston, temos um problema. Aqui tem munição, aqui tem munição. Pega a munição ali, queridão. Isso. Lindamente, lindamente. Ae. Morre. Tem um cara lá ainda. Tem um doido aqui ainda. Olha, se esconder-se muito bem, queridão. Olha, parabéns pra ti. Tu pegou uma cobertura ali de chocolate só. Porque cobertura pra se proteger tu não pegou, né, queridão. Com 18K, e com a polícia. Ok. Nós precisamos um plano. Onde é Tu Chin? Ele está em secundão. Secundão? Ele está em um hotel em algum lugar. Ele está em um lugar. Riding a White Tiger. Ele é velho! Talvez você está certo, irmão Li. Com o Pô, agora nós precisamos um presidente que poderá nos conduzir. Finalmente, você está fazendo algum sentido, Chuck. Eu sou o mais forte. Eu sou o mais forte. Eu digo que eu deveria ser presidente. Talvez temporadas. Nós devemos ir com... Espera! Nós precisamos ter uma escolha direita. É o jeito que sempre foi feito. É o Código San Onyi. Você, uma mulher, falando de Código. Você nunca deve ter permitido ser Código San Onyi. Mas eu estava. E a contribuição para a organização aqui é significante. Com respeito. E eu tenho que concordar com Sr. Jay. Nós precisamos restaurar a estabilidade e a ordem. E isso significa que é claro. Nós devemos seguir a tradição. 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 Que bebeza Que cara violento, tá ligado? Que cara violento Ele é que é seu líder ainda, maldito Belezinha, guys Belezinha, guys, mas Acordou Bom galera, eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Eu estou fazendo uma missão por vídeo Porque as missões estão ficando bem longas E os vídeos estavam pegando quase 20 minutos Então eu vou fazer uma missãozinha por vídeo A não ser que a missão seja bem curtinha mesmo Conrai, algo grande está se formando Encontro em luz em North Point Assim que possível Conrai apareceu faz tempo Ele já estava sumido aqui da série Já o Conrai Bom galera, vamos ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de deixar sua avaliação Ela é muito importante para mim Se é a primeira vez no canal Inscreva-se no canal Calma cara, estou me despedindo aqui do vídeo Não esquece de se inscrever no canal E compartilhar também Para me ajudar bastante com a divulgação Passa lá no meu outro canal O canal Ensino Simples E a gente se vê, lógico, num próximo vídeo Valeu Jurássicos Até mais Tchau 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 Tchau